Lá fica naquele meio ali entre Imperatriz, Amarante e a Buriti Cupu ali naqueles interiores ali daquele meio ali. E agora nós vamos passando aqui na Lagoa do Coco, galera, que é município de Lagoa Grande. É de manhãzinha ainda. É de manhã. Aí nós vamos passando aqui na Lagoa do Coco, aqui é a terra do Catovite. Catovite é um amigo nosso lá de São Raimundo, vizinho nosso lá. Aqui é a Lagoa do Coco. Daqui nós vamos ali para... Vamos ali para... Bem aqui para a Lagoa do Encontro. É cedo ainda, sete e pouco. O pessoal ainda está meio se acordando ainda. Hoje eu me acordei, era às cinco horas da manhã, achando que os meninos vinham cedo, mas não sai cedo não. Viaja assim, é besteira. E é porque só vamos em quatro. Se fosse mais, nós talvez ainda estivesse por lá ainda. Vamos só em quatro. E essa vicinal aqui está ruim demais. Aqui da Lagoa Grande, viu? É buraqueira danada. O inverno estragou mesmo, viu? A nossa ali do São Raimundo não fica ruim desse jeito, não. Mas nós vamos tirando aqui devagarzinho, hein, menino? Como não vai moto com garupa, vai bom demais. Tranquilo demais. A curva aqui é pesada, viu? Pois é, minha galera. Valeu aí. Já já nós volta ali, quando nós estiver chegando bem ali no... Na Lagoa do Encontro ali, nós volta de novo. Mostrar aí pra vocês. Valeu aí. Obrigado. 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 Obrigado.